E aí E aí E aí E aí Esse onita desesperado para não morrer E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não quer morrer E aí E aí e ele não quer morrer mesmo ele faz de tudo para não morrer e não vai amor pode fazer o que quiser você vai morrer para mim eu sou a cara